O homem que diz vou não vai O homem que diz vou não vai O que é que eu mesmo não sou O homem que diz estou não estou O que ninguém está quando quer A cada um homem que vai Está de sangra e dor A cada um homem que vai A coste mantenga de amor Não vai, 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 vai Vai, 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 vai Não vai, 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 vai Não vai, 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 vai Não vai, 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 vai Não vou quer não sou Ninguém te envelhece Não pense de esquecer A tristeza de um amor Que passou Daí essa é a força, só pra dar uma estrela aparecer na mana de novo Meu Senhor Zanavá, já corra com a dor de você Só canto de usar minha raidora, muito paz e arrepender É curtir os leis, amando o meu nome, isso é Sua fé, não chorar Daí essa é a força, só pra dar uma estrela aparecer na mana de novo Música 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 Música